Vamos testar seus conhecimentos jurídicos mais uma vez? Entrância. Você tem pelo menos ideia do que isso significa? Entrância, eu acho que é uma trância de cabelo por aí. É quando vai entrar muita gente. É o trânsito, né? É entrando em algum lugar? É ver se é algum tipo de doença, alguma... Entrância é algo no meio, não é não? Entre alguma coisa, não? Deve ser uma coisa que entrança uma na outra, é entrança. Dá a entender que é negócio de cabelo, mas não é, né? Eu quero saber, fiquei curioso. Eu sou toguinha, o que é entrança? O termo jurídico se refere ao nível de organização judiciária dentro de um estado. Para você entender melhor, vamos pegar como exemplos as cidades menores, aquelas lá do interior. Elas não têm uma demanda muito grande de processos, Portanto, são chamadas de comarcas de primeira entrância. As maiores são comarcas de segunda entrância e assim por diante. De terceira entrância são as metrópoles. Já no caso das capitais dos estados, elas são chamadas de comarcas de entrância especial. Até a próxima. Tchau. Tchau.